olá pessoal tudo bem? estou aqui dando início mais um vídeo aqui no lado do matadouro que calorou as máquinas que está chegando agora gostaria de pedir quem for inscrito aí se inscreva, adicione se não vai receber uma enorme notificação, deixe aquele joinha para o youtube ao nosso canal e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bichão grande, viu? Manhã chuvosa. Está amarrada, está rodando nos outros. Está amarrada, está amarrada, está amarrada. Está amarrada, está amarrada, está amarrada.